O Parlamento realizou o debate com o Governo sobre a Conta Geral do Estado de 2018. O Parlamento debateu esta segunda-feira a Conta Geral do Estado de 2018. O Governo está a preparar o OG de 2020, pelo que, segundo o Presidente do órgão legislativo, Aniceto Guterres, o debate do diploma tem a sua relevância. A discussão do documento devia ter realizado em outubro do ano passado. Esteve presente no debate o Ministro das Finanças, Fernando Anjan, onde respondeu perguntas colocadas pelos deputados. Timo Desmão, Elvira de Carvalho, RTL.